Oi, oi pessoas! Voltamos aí para mais uma aula, dando continuidade aí nos nossos estudos da geometria plana e da geometria espacial. Então vamos para mais uma aula de matemática. Aqui deixo para vocês o Insta e o e-mail. Se vocês tiverem dúvidas aí das últimas aulas, quiserem entrar em contato para deixar algum comentário e também para assistir as aulas que já foram transmitidas de todos os componentes do Prenem ali pelo QR Code, onde vocês vão para o YouTube. Então gente, vamos dar continuidade na aula de hoje. Então nós vamos praticar um pouco mais nossa aula de número 52, Geometria Plana e Espacial em Prática. Então vocês já sabem que nessa aula nós vamos ver algumas questões aí importantes para praticar bastante os nossos conhecimentos geométricos. Então vamos começar, gente. A primeira questão que eu trouxe para vocês é a questão do Enem de 2022, da reaplicação da prova. E a nossa questão diz o seguinte, uma empresa produz painéis solares de energia elétrica com a forma de retângulo, que geram 5 megawatts hora por metro quadrado. Quando a gente fala que 5 megawatts hora é representado por M e W maiúsculo e UH minúsculo, tá? Então megawatts hora. Aqui na nossa questão, então, por metro quadrado. Cada painel tem 3 metros de largura e 6 metros de comprimento. O selo verde de eficiência é obtido se cada painel solar gerar, no mínimo, 150 megawatts hora de energia solar. Para obter o selo verde, a empresa decide alterar apenas a largura dos seus painéis solares. O número mínimo em metro que a empresa deve aumentar na largura dos seus painéis é 2 metros na letra A, 4 metros na letra B, 5 metros na letra C, 10 metros na letra D e 12 metros na letra E. Então vamos lá resolver a nossa questão. Primeira coisa, a gente sempre analisa as informações que nós temos no enunciado. Então ali a forma de um retângulo, eles geram então 5 megawatts hora por metro quadrado. Então aqui eu identifiquei por metro elevado a 2, né? Cada painel tem 3 metros de largura e 6 metros de comprimento. O selo verde de eficiência, ele é obtido, então, se cada painel gerar, no mínimo, 150 megawatts hora de energia solar. E a empresa decide alterar, então, apenas a largura dos seus painéis, né? O comprimento, então, vai ser mantido. Quando a gente fala em gerar 5 megawatts hora por metro quadrado, o que que nos remete o metro quadrado? A área, né, gente? Nós temos ali painéis retangulares. Então, quando a gente fala em metro quadrado, a gente está se referindo à área de cada um desses painéis. Então, nós sabemos que a área de cada um deles, que seria, então, metro quadrado, sendo cada um, então, gerado ali 5 megawatts hora, resulta no total 150 megawatts hora, tá? Então a gente pode representar, né? Por área, vezes 5 igual a 150. Sendo que a área a gente representa aqui pelo A maiúsculo, tá? Isso aqui nós buscamos, então, o que que significa? A área de cada painel, vezes 5 megawatts hora, para chegar no selo de eficiência. Mas a gente precisa descobrir a área, nós não temos a medida, então, ali, da área do painel. Então, A vezes 5 igual a 150. Portanto, A, a nossa área, é 150 dividido por 5. Então, a área ali do nosso painel seria de 30 metros quadrados, tá? Essa é a área que a gente busca para obter ali o selo de eficiência, né? Agora, vamos dar uma analisada em outras informações. A gente sabe ali, né, o formato retangular, 3 metros de largura por 6 metros de comprimento, mas a empresa, ela vai alterar apenas a largura. Então, o comprimento vai permanecer de 6 metros, mas a largura agora não vai ter mais 3 metros, né? Então, nós buscamos encontrar essa diferença ali, nessa medida de largura. Como nós trabalhamos aqui com a área desses painéis retangulares, nós temos que a área de um retângulo seria base vezes altura, ou ainda, o comprimento vezes a largura. São as duas dimensões da nossa figura. E a área de uma figura plana envolve essas duas dimensões, né? O comprimento e a largura dela. Nós sabemos que no retângulo, se nós multiplicarmos o comprimento pela largura, nós vamos chegar nos 30 metros quadrados, que é o que nós buscamos, tá? Aqui, o comprimento eu vou identificar, então, por C e a largura por L. E, então, C vezes L igual a 30. Outra informação importante que nós temos, né? A gente vai alterar apenas a largura. O comprimento continua sendo de 6 metros. Então, ali na questão onde nós trabalhamos o C, o comprimento, vai permanecer 6, mas a largura vai ficar ali com a incógnita que a gente busca resolver, tá? Então, aqui, substituindo o C por 6, então, 6 vezes L, a largura, é igual a 30. Então, a largura seria 30 dividido por 6, né? Nossa largura, então, de 5 metros. Essa seria a largura nova para que, nesse cálculo diária, seja obtido, então, o selo, tá? A largura inicial de 3 metros, então, vai passar para a nossa largura final de 5 metros. Então, o aumento que nós tivemos foi de 2 metros na largura. Então, aqui nas nossas alternativas, a nossa alternativa correta seria a letra A, 2 metros. Aqui, gente, eu destaco para vocês, porque é importante cuidar essa questão de cuidar bem ali, né? Qual é a perguntinha que a gente busca resolver, tá? Por exemplo, a gente calculou a nova largura e nós chegamos em 5 metros. O que que pode acontecer? Ah, nas alternativas tem ali 5 metros, então, essa é a alternativa correta. Mas, a gente precisa cuidar bem o que que a questão está nos pedindo. Aqui, o número mínimo em metro que a empresa deve aumentar na largura. Então, nós não buscamos a nova largura, mas sim o aumento, né? Que seria, então, de 2 metros ali na letra A. Então, só cuidar bem esses detalhes aí que fazem a diferença, né? A próxima questão, gente, ainda do Enem de 2022, a nossa questão traz o seguinte. Um brinquedo muito comum em parques de diversões é o balanço. O assento de um balanço fica a uma altura ali de meio metro do chão, quando não está em uso. Cada uma das correntes que sustenta o balanço tem medida do comprimento em metro, indicada por X. A estrutura do balanço é feita com barras de ferro, nas dimensões também em metros, conforme ilustra a figura. Então, aqui nós temos a representação, né? Da figura que remete ali ao brinquedo ali, o balanço, né? O que nós observamos? Nós temos sempre a estrutura feita ali, então, com essas hastes de ferro, que tem ali as medidas, nesse caso aqui, em metros. Nós temos que as hastes aqui das laterais, elas têm 3 metros, e que a distância no chão entre essas duas hastes é de 2 metros. Nós temos o nosso balanço posicionado ali ao meio. Quando o balanço não está em uso, ele fica a meio metro do chão. Só que a gente tem ali as correntinhas que penduram o balanço, e aqui elas estão indicadas por X, tá? Nessas condições, então, o valor em metro de X é igual a... Então, nós temos as nossas alternativas. Letra A, raiz de 2, menos 0,5. Letra B, 1,5. Letra C, raiz de 8, menos 0,5. Letra D, raiz de 10, menos 0,5. E letra E, raiz de 8, tá? Essas são as nossas alternativas. Então, vamos buscar encontrar o valor de X para responder a nossa questão, tá? Aqui tem várias informações que a gente precisa cuidar. O que nós buscamos? Determinar a medida de X, tá? Mas nós temos todas essas outras informações. Ela é uma figura tridimensional, né, gente? Mas aqui, se a gente observar as hastes, o formato, né? A gente forma ali um triângulo. Então, tem a relação com a geometria plana. Para a gente descobrir a medida de X, nós vamos partir, então, do primeiro princípio, tá? Nós podemos descobrir a altura do balanço a partir da altura da estrutura. Nós não sabemos, né, essa medida X, mas a gente consegue chegar na altura da figura, né? Na altura de toda aquela estrutura. Aqui nós vamos representar essa altura, então, por H. E primeiro nós vamos descobrir essa medida H. Aqui eu destaquei para vocês, se nós observarmos, tá? As laterais. Nós temos duas hastes, tá? Que compõem essa figura. Essas hastes, elas medem 3 metros cada uma. E, de novo, né? A distância entre essas duas hastes no chão seria de 2 metros. Nós temos um triângulo, né, gente? Esse triângulo, como ele tem dois lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles, tá? O terceiro lado, que seria a base, é o lado diferente, né? Ele mede 2 metros. E nós temos a altura desse triângulo isósceles. A altura do triângulo seria a própria altura da estrutura, né? Se a gente imaginar aqui, que altura, ela parte lá de cima até chegar no chão. Pode ser medida ali pela lateral. Aí nós teríamos um triângulo retângulo, tá? Altura, então, H. Um dos lados é o lado de 3 metros, que a gente sabe. E forma, né, a altura ali com o chão, um ângulo de 90 graus. Vamos descobrir a nossa altura. Como é que a gente pode calcular? Teorema de Pitágoras. Porque a gente sabe os três lados da figura. A altura, que é H. Um dos catetos, desculpa, aqui é a hipotenusa, que mede 3 metros. E um dos catetos aqui, que seria o cateto aquele que está no chão, ele mede 1 metro, porque a gente dividiu o nosso triângulo exatamente ao meio, né? Então, era 2 metros a distância entre as hastes, nós pegamos metade. Então, agora, no teorema de Pitágoras, aqui nós temos o 3 sendo a hipotenusa. Então, 3 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais H ao quadrado, que são os nossos catetos, tá? Resolvendo a potência, 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1, né? Então, 9 é igual a 1 mais H ao quadrado. Nós buscamos isolar o H, né? Então, 1 nós vamos passar ele lá para o outro lado da igualdade, para o primeiro lado, para juntar com o numerozinho 9 que nós já tínhamos. Então, 9 menos 1 é igual a H ao quadrado. Ou então, H ao quadrado é igual a 8. Chegamos nessa etapa aqui, mas nós buscamos determinar a medida de H, né? Eu busco ali o H sem esse nosso expoente 2. Então, a gente utiliza a operação inversa. Eu quero um número que elevado ao quadrado resulta em 8. Quando a gente chega nessa etapa, a gente pode associar com a raiz quadrada. Então, a altura H seria igual a raiz quadrada de 8. Aqui entra uma parte importante, porque quando a gente pensa, uma variável elevada ao quadrado é igual a um número. Nós associamos com a raiz quadrada. Mas esse resultado, ele pode ser positivo ou negativo, né? Só que aqui a gente está trabalhando com unidade de medida. Então, nesse caso, nós vamos pegar apenas o resultado positivo da raiz de 8. Raiz de 8 não é exata, então a gente pode deixar dessa forma, tá? O que eu sugiro para vocês? Deixem assim, se precisar simplificar mais para frente, a gente simplifica. Mas vamos deixar assim para ver se a gente consegue já chegar na resposta a partir do próximo passo. Descobrimos a altura, mas eu quero descobrir a medida de X, né? Como é que nós podemos chegar nessa relação? Se nós somarmos ali X com aquele meio metro que o balanço fica do chão, nós chegamos na altura total da figura. Ou então, nós podemos representar que X é igual à altura da estrutura menos 0,5 metros. Essa relação que nós vamos utilizar. Sendo que a altura nós descobrimos agora, né? A altura seria a raiz de 8. Então, X é igual a raiz de 8 menos 0,5, tá? Vamos dar uma olhada se nas alternativas a gente tem a resposta utilizando ali a raiz de 8 menos 0,5, né? Ali nas alternativas, letra C, raiz de 8 menos 0,5. Então, ok, nossa alternativa correta é a letra C. Se por acaso chegássemos aqui e não tivesse uma alternativa exatamente, como ali a raiz de 8, nós poderíamos simplificar o radical. Então, simplificar a raiz de 8 e buscar chegar na nossa alternativa correta. Nesse caso, não precisou utilizar a simplificação, né? Então, aqui a gente envolveu bastante nessa relação ali da geometria plana. Por fim, nós temos essa questão do Enem de 2021, a última questão da nossa aula de hoje. Essa aqui envolve um pouquinho mais da geometria espacial também. Bem, a nossa questão diz o seguinte. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea, o MAC, tornou-se um dos cartões postais da cidade de Niterói. Seria ali a figura 1, onde nós temos a representação ali do MAC. Considere que a fórmula da cúpula do MAC seja de um tronco de cone circular reto, como na figura 2. Então, nós temos aqui a representação do tronco de cone, nós temos ali o pátio, que seria a base menor, a base maior, que seria aquela parte lá de cima. E quando a gente fala ali um cone circular reto, significa que esse tronco de cone, ele parte então de um cone reto, né? Onde a altura é exatamente aquele segmento que vai do centro da base até o vértice, que estaria lá embaixo da figura. Mas aqui a gente tem somente o tronco, tá? O que nós sabemos? Nós sabemos que o diâmetro da base maior mede 50 metros, a base maior seria a parte de cima, e 12 metros é a distância entre as duas bases, porque nós teríamos a base maior e a base menor, que é o pátio. A altura entre elas, então, é de 12 metros. A administração do museu deseja fazer uma reforma, revitalizando o piso do seu pátio, e para isso precisa estimar a sua área. Então, nós buscamos calcular aqui a área do pátio ou a área da base menor. Utilize 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3, e utilize 3 para π. A medida da área do pátio do museu a ser revitalizada em metro quadrado está no intervalo. Na letra A de 100 a 200, na letra B de 300 a 400, letra C de 600 a 700, letra D de 900 a 1.000, e na letra E de 1.000 a 1.100. Considerando ali, então, a área do pátio em metro quadrado. Então, aqui, gente, nós vamos trabalhar essa relação aqui do tronco de cone que nós temos, mas buscamos chegar na área da base menor. aqui eu destaquei a figura, mas eu fiz algumas complementações importantes, tá? Nós temos ali o nosso tronco, nós sabemos que o diâmetro da base maior seria de 50 metros. O diâmetro da base menor, eu deixei aqui como D minúsculo, né? Porque a gente precisa dessa informação. Nós sabemos que a distância entre as duas bases é de 12 metros. O que eu observei na nossa figura? Nós temos um ângulo externo, tá? Esse ângulo externo de 60 graus. O que seria esse ângulo? Seria ali, né? O ângulo formado entre o chão, entre o plano ali da base menor, com essa haste aqui, esse segmento que a gente consegue observar da lateral. Então, o segmento da lateral com o chão forma 60 graus. Eu sei que a altura de um cone ou de um tronco de cone é sempre o segmento perpendicular à base. Na figura, eu consigo imaginar essa altura, o H, sendo aqui, este segmento que eu formei aqui, que vai ali, né, de uma extremidade da base maior até o chão, até o plano, formando um ângulo de 90 graus. Bom, eu tenho aqui formado um triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo de 90, um dos lados dele é a altura e um dos ângulos internos é aquele ângulo de 60 graus. Eu consigo descobrir o segmento X, que seria o segmento aqui no chão, né, que vai ali da altura até a extremidade da base menor, ou até o pátio, né. Então, nós vamos descobrir essa medida X. Por quê? Eu tenho que X aqui de um lado é o mesmo X que está do outro lado da figura, né. Se nós prolongarmos de novo aqui um segmento no chão e traçarmos a altura, ali no pontinho da extremidade da nossa base maior, vai se repetir a medida de X. E eu sei que essa medida de X somada com o diâmetro do pátio somada ao outro segmento de X chega no diâmetro da base maior. Então, essas são as informações que nós vamos utilizar. Aqui eu substituí as medidas que nós já conhecemos, né, 50 metros o diâmetro maior e 12 metros a altura entre eles. Nós vamos trabalhar, então, com esse triângulo retângulo que nós formamos. Então, nós temos o ângulo de 90 e o ângulo interno de 60 graus. Temos aqui, em relação ao ângulo de 60 graus, nós temos o cateto oposto, sendo 12 metros, e o cateto adjacente, sendo X. Uma das propriedades muito importantes que a gente estudou lá na trigonometria são as razões métricas. E aqui a gente pode utilizar uma dessas razões que é a chamada tangente. Então, tangente de 60 graus que seria cateto oposto, 12, dividido pelo cateto adjacente, que é X. Então, tangente de 60 é igual a 12 sobre X. Aqui, gente, tangente de 60, 60 graus, ele é um arco notável, um ângulo notável. Então, nós podemos utilizar valor de seno, cosseno e tangente a partir daquela tabelinha dos ângulos notáveis. Lá na tabela, nós identificamos que a tangente de 60 é a raiz de 3. Raiz de 3 é igual a 12 sobre X. Como nós buscamos descobrir o valor de X, nós vamos isolar ele em um dos lados da igualdade. Então, nós utilizamos a operação inversa, que é a multiplicação. Então, raiz de 3 vezes X é igual a 12. E agora, raiz de 3 que estava multiplicando, nós vamos levar lá para o outro lado da igualdade, utilizando a divisão, que é a operação inversa. Então, X é igual a 12 dividido por raiz de 3. O que nós sabemos? Raiz no denominador, uma raiz que não é exata. Então, não pode acontecer, né? Nós utilizamos, então, a racionalização. Multiplicamos numerador e denominador pela própria raiz, que nesse caso seria a raiz de 3. Então, 12 vezes raiz de 3, 12 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 no denominador seria a raiz de 9 ou, então, o 3, né? Que é o resultado exato. Aqui, gente, no numerador nós temos o 12 e no denominador nós temos o 3. Então, nós podemos simplificar. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, X é igual a 4 raiz de 3, mas o enunciado disse para a gente utilizar a raiz de 3 sendo 1,7. Então, 4 vezes 1,7 dá 6,8 metros a medida de X, tá? Onde é que nós vamos posicionar essa medida ali na nossa questão? Nós temos duas medidas de X, né? 6,8 metros de um lado, 6,8 metros de outro e o diâmetro menor. Esses três segmentos aqui somam 50 metros que seria o nosso diâmetro maior. Então, 50 é igual a 6,8 mais o diâmetro mais 6,8. Ou, então, juntando ali, né? Os dois termos 50 é igual a 13,6 mais D. Então, o nosso diâmetro seria, né? Resolvendo ali 50 menos 13,6 daria 36,4 metros, tá? Isso aqui seria o nosso diâmetro. Nós buscamos, gente, determinar a área do pátio. Então, a área da base menor. Essa área ali que nós temos seria o formato de um círculo. Então, nós buscamos a área do círculo que nós conhecemos a fórmula, né? Pi vezes R ao quadrado. Aqui eu identifiquei a área do pátio, então, por AP. Então, a área do pátio é igual à área do círculo. Nós temos a informação do diâmetro. Nós conseguimos, então, chegar no raio, sendo que o raio é exatamente metade do diâmetro, né? Então, aqui, para chegar no raio, nós pegamos o diâmetro, 36,4, e dividimos por 2. Nosso raio tem 18,2 metros. E substituímos, então, na fórmula, né? Sendo que Pi, nós vamos substituir, então, por 3, e o raio por 18,2. Então, a área do pátio é 3 vezes 18,2 ao quadrado. Nós iniciamos ali resolvendo a potência. Então, a área do pátio é 3 vezes 331,24. Resultado da nossa potência. E aí, multiplicamos e chegamos na nossa área de 993,72 metros quadrados. Essa seria a área do pátio ou a área da base menor do tronco de cone, tá? As nossas alternativas todas, elas estavam em intervalos numéricos, né? Nós chegamos que a área é 993,72. Esse valor, ele está ali, então, entre 900 e 1000, né? Seria, então, a letra correta, a letra D. De 900 a 1000 metros quadrados. Esse é o nosso intervalo do pátio. E aí, gente, compreendermos as questões que a gente trabalhou na aula de hoje. Se vocês precisarem aí tirar dúvidas ou deixar algum comentário também, vocês sabem que podem entrar em contato pelo Instagram ou pelo e-mail. Assistam novamente as aulas ou se vocês perderam alguma das aulas, vá lá no YouTube, dá uma conferida nas aulas que já foram transmitidas. Conto com vocês na próxima aula. Nós vamos agora, então, deixar um pouco de lado a geometria e vamos dar continuidade aí nos nossos conhecimentos algébricos. Conto com vocês na próxima aula. Partiu passar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho